E o Cadeia abre essa edição destacando o esquema de venda de notas falsas pela internet. A investigação aponta que o dinheiro foi adquirido em Guarulhos, São Paulo, e teria chegado aqui em Mato Grosso. Cerca de 3 mil reais foram transportados de Poconé até aqui em Cuiabá. Em seguida, o derrame do dinheiro iria circular no mercado cuiabano. Uma universitária foi uma das vítimas da quadrilha. Ela perdeu o celular após cair no golpe. O homem do chapéu, nosso querido Giovanni Júnior, o nosso Didio, mostra como é que funcionava e funciona o esquema até agora. Vamos ver. Se trata de um taxista morador no município de Poconé, a qual teria recebido aí um valor X para poder entregar uma quantia em dinheiro, um pouco mais que 3 mil reais, no pátio de um supermercado na região do Cuxipó. Ao ser abordado, o mesmo acabou apontando quem seria aquele que teria pedido para que o taxista entregasse uma encomenda em Cuiabá. Agora, como ficou elencado aí nesse boletim de ocorrência? Temos aí o motorista, que é do táxi, que faz ponto em Poconé, e tem um rapaz aí da pele morena, que é esse aí que está sendo apontado, que é o que estaria vendendo? Sim. Ele compra essas notas pela internet, de São Paulo e outras cidades, e chega aqui e passa no comércio e também revende aqui na capital. Os dois serão encaminhados para a Polícia Federal. Taxista, como que funciona? Ligaram no ponto e qual foi o combinado que fizeram com o senhor? Isso foi... eu estava no ponto lá na rodoviária, né? O transporte de Poconé a Cuiabá, né? E esse indivíduo ligou lá para me levar uma encomenda, né? Aí até então eu falei para ele qual a localização que ia ficar, ele falou que ia ficar na região do porto ou camelô, né? Aí geralmente a gente não abre as encomendas, né? Era um envelope lacrado, entendeu? Que houve o que eu botei no meu táxi e trouxe para cá até Cuiabá. Chegando no porto eu liguei para ele, ele passou outro contato, que um menino já estava me esperando, no caso, ali dentro do estacionamento do Atacadão, né? Aí a hora que eu entreguei o envelope, ele falou, vou pegar o dinheiro para você, porque você vai ter que voltar com a encomenda, né? A hora que voltou, a abordagem da polícia civil e militar já estava lá no local. Já a nossa equipe de portagem tentou falar também com aquele que está sendo apontado como o que recebe a encomenda e entrega e que teria contratado os serviços do taxista. O senhor compra de onde esse dinheiro? O senhor faz esse pedido na onde esse dinheiro? É de Guarulhos, né? Qual que é a quantidade? Qual que é o valor que você pede para cada nota falsa dessa daí? Vai pegar rapidinho, né? A pessoa que estava com o senhor saberia disso aí, que o senhor estava vendo essas notas falsas ou não? A gente sabia? A nossa equipe de portagem encontrou vítima dessa quadrilha que age em todo o estado de Mato Grosso. Essa senhora, que está aqui resguardando a sua imagem, não quer que divulgue também o seu nome, ela estaria vendendo um celular. Um celular que foi vendido e após ser anunciado, uma pessoa demonstrou interesse. R$ 1.800,00 e o local ficou combinado. Vocês combinaram de entregar e pegar o dinheiro aonde? Então, seria ali de frente do restaurante Mamur, conforme a pessoa que estava comprando decidiu. Oi, tem como você mandar, por favor, a localização da sua casa, que daí eu vou buscar o iPhone, mas só que eu vou poder buscar só umas 6h30, porque eu vou deixar o neném cababá, entendeu? Ver se ela pode ficar com ele para cuidar ele para mim. Daí eu vou até na sua casa e busco o celular, lá pelas 6h e meia, 7h. Oi, pode ser sim, aí 6h e meia, 7h eu te mando uma mensagem avisando. Moça, não tem como a gente marcar na Mamur, aqui na Avenida das Torres, porque eu moro em uma industriária e para mim vai ser mais perto, porque eu vou ter que ser jogo rápido, porque a minha babá não vai poder ficar com a minha filha, ela vai ter que sair, houve um imprevisto, e a minha vizinha falou que pode ficar com ela um pouquinho também, entendeu? Aí no momento que você chegou lá, você visualizou ela, você achou algo estranho, alguma coisa que te chamou a atenção, ou ela estava bem apresentada? Não, ela estava bem suspeita mesmo, ela estava bem nervosa, com medo. E quando você entregou o celular para ela, ela passou o dinheiro para a senhora, ela arrancou da carteira, o dinheiro estava com ela, porque a senhora citou um carro que estaria dando apoio ou conversando com ela? Então, ela tirou ali do baú o dinheiro, foi me entregando, aí foi ver meu celular e a nota fiscal, né, do celular, e foi isso. E depois, quando que a senhora caiu a ficha e percebeu que teria caído num golpe? Porque as primeiras notas eram verdadeiras, né? Aí, dali para frente, meu pai foi e falou, acho que é falsa, vamos passar ali no posto para ver se é verdadeira, chegando no posto, a mulher falou, ah, isso aqui é falsa, tentou lá, disse que tinha marca d'água, entendeu? A lista preta na nota, entendeu? Portanto, essa senhora teve um prejuízo de aproximadamente R$ 1.650,00. O valor combinado seria de R$ 1.800,00. Ela procurou a delegacia e o crime, quando acontece com nota falsa, quem responde por ele, ou que estará investigando, é a Polícia Federal, porque o crime é contra a União. Com a imagem de Roberto Garcia, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia.